e boa noite minha amiga meu amigo aqui em palha de nildo do canal joga sempre e vim dar uma boa notícia sobre o nosso projeto do canal do bairro jardim vale do sol é graça a você só contribuição visualizando compartilhando se escrevendo pessoal esse projeto no papel nós tentamos colocar lá a brita é então ajudar de uma forma que foi um paliativo mas no fundo não e não é fica bom então nós partimos com o apelo começamos a fazer o vídeo pedindo a nossa nossa autoridade que vem olhar para o nosso povo para aquela localidade que o pessoal tá sobre tão tempo graças a você nós conseguimos é dos caminhos de brita nossa meta era 10 nós começamos pedir pedir fazer vídeo pedir 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 graças a deus chegou a nosso querido prefeito é um trabalho é um homem trabalhador é um homem que não para um só dia não tem um momento de descanso é voltar para o povo então prefeito muito obrigado o senhor tá olhando para esse povo do bairro do sol o terceiro distrito e não só o não só o terceiro distrito mas sim por toda a caixinha tá aqui o lenildo meu muito obrigado tá e tamo junto nesse trabalho eu quero agradecer principalmente você mesmo temos dado crédito que tem visualizado curtido se se inscrevendo no nosso canal eu gostaria de contar com você que você vem de outras pessoas para se inscrever e com e com isso nós iremos cobrar nosso governador nosso tempo tarde já que vem eleição aí e para que nossa localidade venha a ser melhorada entendeu e desde já que agradecer o prefeito Washington reis o deputado tem velho rosenberg reis eu pela olhada no terceiro distrito pelo bairro jardim vale do sol tá bom e graças a vocês agora ele gostar um vídeo ele falando que segunda-feira já que é dia dois irá começar as obras lá no bairro jardim vale do sol junto com o secretário gringo e o vereador santo leves e mais algumas pessoas a comunidade a sua volta tá bom vamos ver o vídeo o dia 31 de julho nove e meia da manhã sábado nós estamos aqui na avenida automóvel clube em frente ao centro de distribuição da cidade da Bahia 님 o programa foi em par com um grande deputado roverberg rei vereador junho rei e um nosso antipos que não perdemos aqui vereador nilvão meida estamos refazendo reconstruindo toda a famosa clube desliga a serra atuando vidro de magé e que mundo à frente estaremos aqui no vale do sol anunciando todas as ruas que vão levar planeamento na sanlegre aí faltos uma transformação da cidade de Obra nos quatro distritos Um forte abraço, gente